Eu volto, eu volto depois. O Infuzzer vai pegar um protaz, ele é bonito, meu filho. Sobe, sobe, sobe. Aí, ó, o Infuzzer chegou perto de você. Eu sei que tá correndo na beira da água aqui, Bob. Eu, eu, eu. Você tá sem arma? Não. É você que arrancou a lança? Isso. O Ravel tá atrás de você. Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra recuperar a vida, mano. Não, caralho. Cuidado. Você conseguiu vazar, Abel? Pô, velho, eu esqueci de te falar. Não pode ser com o meu nome. Eu quero com um nome diferente. Sem cedir no bolo, velho. Foi mal, desculpa. Viu que tanto? Possa! Mano, quase que não matou um deles ali. Ô, Bel, você não tá no PQP. Não é possível, viado, que você tá aqui? Possa senhora. Aí não, mano. Aí já é cabassagem. O bagulho deu, tá? Eu? Já tá lá na mente. Eu te pergunto, você foi. Vai, vai. Ae. Você conseguiu, Fabinho, com a tecida? Conseio. Vou descer, tô descendo. Eu descer, tô descendo. Eu vou descer, tô descendo. Eu já roubei o trem dele aqui, mano. Até agora eu não achei o mapa, mano. o 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 quero ser outra pessoa o caralho eu ia tentar aliviar aqui mas não tem como não é tratar de matar calhar elas tem uma nossa dela você pegar um稱 em um pvp mama eo o eo etc mas o lacal já não funciona O filho ta brigando com um monte ali Vou dormir aqui, amanhã tem que trabalhar Você achou um quarto lá né? Não achei não Você não escolheu um quarto não? Da manhã a gente conversa Foi mal Cheio de quarto lá Cheio de que? Quarto Ah não, quarto eu já peguei o meu lá Ah tá Você falou que não achou, eu assustei Entendi o quarto Ô Fabinho Nossa senhora, os caras atacando flash explosivo Oi Tá pra frente o mapa aí bó Tô, mas só que que rola Eu saco agora descer com um Com um lacaio aqui mano Eu tento colocar as coisas dentro do lacaio mano Vou pegar o transportador então O lacaio não morre mesmo Eu tinha muita guerra também Eu tinha que iria fazer isso hein Cara, aquela hora né? Agora que mudou, agora eu peguei as coisas do cara tudo mano Tô com um monte de flash dos caras velho Meu deus, tô vendo um tifr aqui Um tifr matou uma vez Vamos lá Vamos lá Porque se eu ficar leve eu consigo fugir mano Agora pra você ver Olha, os caras me deu espaço aqui, tá ligado? Dava pra mim Tupup Eu vou ficar tirar isso perto do mapa aí ó Só tem um atrás de mim mano Uma build de carga faz fala pra neve Se eu tivesse com uma build de carga eu conseguia sair do mapa Eu vi isso daí morrendo Nossa, acho que morre mesmo Mano, mano... Que? Ele tá me comendo com o mel, ó... Estava correndo no infiltro, mano... Zero brava! Não estou usando! Opa, meu cara parou aqui sozinho mano! Não mano, nem sei se vai marar... Ele tá descarregando e ó... Descarregar aqui eu vou ficar louco, mano. No! Ei, filtra. Tão de cara que brotou aqui, aah! Volta! Caralho, tá tudo no mapa, né? Mas tem gente sairão, velho. Que que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui, velho. Que bola de raciocinado. Mas o pesado não tem como fazer muita coisa com essa foda desse cara, velho. Matou um. Só cala, né? Só cala, né? Só cala. Ih, o cara que tava te seguindo, tá me seguindo, bota. Merda que é recebe o CPI, já. Não, o cara tá atrás de mim, que é o Heisenberg. Heisenberg, sei lá. Ah, o Ziel, caralho. Como é que eu vou sair daqui, mano? Ah, Fabinho. Já sei, velho. Já sei, já sei. Pega um baú, mano. E coloca no fundo do mar, mano. Ele não tem como estourar esse baú agora. Cofre. Só. Já constrói, velho. Se constrói, não vai lá. Deixa o transportador pra lá. Tá. Não, esquece o transportador. É só o cofre. Comida, velho. Descaralho. É, Fabinho. Nossa, por que eu não pensei isso antes? Galera, pra reventar aqui isso. Não, gente. É foda, mano. Fabinho, tem o cofre pronto, mano. Tem o cofre pronto por aí. Cofre? Entendi. Aí sai o cofre. Tem problema, mas tu vai estourar ele. Não tem como, passa toda hora. Mas vai vigiar amanhã de todos. Vê? Você não perde esse cofre? O Fabinho tá com queiminho mais, mano. Você entender? Eu nem vi direito o que eu tenho, velho. Só vi que eu tenho umas 400 flechas aqui ou mais. Por isso que esse mundo do cara não vai me seguir, mano. Por isso que eu preciso de ser ele. Mano, se for eu que me matou o cara, eu vou falar. Pô, mano. Ele morreu pro meu guerreiro e pra mim, velho. Eu vi lá. Então, vai pra onde tem areia. Não, só pros trens. Você pega a arma dele. Só pros seu mergulho, pega. Tá. Então entra as bases dele aqui. É, eu tô voltando aí, eu vi. Continua indo aí. Continua indo reto aí. Não, velho. Tá cheio de fico aqui, velho. Sim, vem por aqui, não. De barra da água. Muito, muito, muito. Cara, tá com fico, velho. De cara, mano. Me dá a volta, vai. Você não consegue passar, não? Eu acho que não passa, não. Não, velho. Esse cara fez uma treta muito doido aqui, velho. Então, eu não vou dar. Não, acho que dá sim. Ok. Pera aí. Então, eu vou dar. Ah, cara briga e pulpa água. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Três? Ah, não. Get him, get him! No! Matou. 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 Tier. Então... Matou. zetDon.